É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro Convidou fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, eu sinto a furia do meu amado Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, te conheço piranha Novo que ela fez comigo, eu desceu pra o bandido Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, te conheço piranha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Que eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil entender ou eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Quando eu deixo meu coração, vou pedir pra Eu não sei o que tu fazer Tu gotta control, mas é só voodoo Just voodoo, voodoo Gotta control, mas é só voodoo Vai escapô, tanca a pua, aproveita e desce a pereca, joga a bunda e sobe Dá aquela olhadinha que com a mente fode, porque malandra é malandra Saiba que o TNIC irá sair, sóенно alas aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sabe que o TIRIC BAN E a partir desse momento Taquim purô E se barr com o jeito que cê tá Maldade sua Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe, é boooa Estrada, maldade soa, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Fim na louca brigando de madrugada Sempre mediou rapendo ciado, perdendo na água safada Maldão! Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Nunca vai pra praça, sempre brota de casa Sempre me senti nela Completamente iniciado na rapatela Não quero mais nada pra viver tentado Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu sair Vamos nessa bebê! Se você quiser, te pego de lado, te pego de baixo Deixa o seu cabeça, te pego de jeito Deixa o seu, ahhh Só se eu quiser, solta aquele tabuazinho! Puxa a espada, viagem Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Gosta de bailar, do bailão Gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta batida, do nada ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Puxa a espada De um jeito Puxa a espada Gosto de foder Com ela Porque ela tem um Tão diferente Não faz o que as outras Vambara, mulher Vapor, 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 vapor Ela joga a testa, o cascarão Os batis, 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 batisão Vai pintar no meu coração Oh, oh, oh Vem com viagem de avião Uma princesa, batis, batis, batis Ela só quer sucadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Ela só quer sucadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Vem lembrar do tempo Que nós dois matava Oh, oh, oh Era só tapada Na boneca Da nada Vai tomar sessão De trap Igual tomar batada Na 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 Podem tentar Mas não vão me pegar Derrou nenhum Du-du-du-du Como eu vou derrubei um por um Se vem fazendo de tudo Pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade Matou o gatinho Mas essa gatona Tá viva demais Tell me what you want I thought it You know you're nasty You know you're nasty You know who go out of my house You call the taxi I'll pick me with my women I'm beside you Coming to your prison I'm slidey Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de ti Me envolta de roupa Eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala Esse, ela 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 Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Nós queremos que amanhã, meu coitão dói Por isso que eu tô de madrinha E com a minha tudo, eu vou lá O gringo do dedo, eu fico batendo Simdio, ó, batendo, pretendo, par Para, trava, dentro do rádio E o perito, até descer nada é regaço, mulher Até que ela tá Controller Lava, até que ela tá come É, é valvo Para, chega, chega Calma, respira Relaxa Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vem safada, vou botar Vem, vou botar, vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique Vai pegar assim, vai, 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 vai Então joga o cabelo, vai, 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 vai Dá, dá que ela tá jogada É vá, 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 checa, checa Balança o hombrinho, balança o hombrinho Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber Pega o ritmo Foi novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o dano na produtinha Hoje o senão vai te fuzilar Fuzilar do que corrada Bandido do tiktok Desça balança na Glock Ela que é maquinha no short Pega ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada Ela quer jogada, jogada Agora essa fadinha do tiktok Ela quer jogada, jogada Já sei o que vai Uma princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa, a pressão Só vai pro fato do malvadão Ela joga, beijo, cascarão De paquete, paquete, paquete Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa, a pressão Então viaja de avião Uma princesa, a pressão O vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, cascarão De quadro, de quadro, de tesão Vai com cabo e coração Minha cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tiktok ela fez Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Vambora, mulher Por que na linha, nós não faz Cheirando a T1, T1 no meu pano Tô virgulada, invejoso Babando o voo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que dizem, acreditou, cadê? Mais um passo, calma Sai de frente, nós não é de rai Cheirando a... Que bola, que bola, que bola Aqui na peia Que bola, que bola Vai Jojo, manda pra ela É só os três macetes para grupos pra você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Quica, pica, 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 pica pra você O final muito satisfatório Eu disse O peito de santinha, mano, é O que bastante mesmo sabe o que é O que bastante mesmo sabe o que é Faz uma só pedida, menina, é cumprida e se abertão Ela já tá louco Para, trava, e outras águas cabelo Vai descer até embaixo, mulher Daquela cavogada, vai, daquela cavogada É papo, vai, é checa Calma, inspira, relaxa nova Uma vião, uma princesa, com a pressão, joga o voto do malvadão Ela joga a beijo, faz carão, de paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga a droga, droga, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga a droga, 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 de tesão Vai com calma, meu coração Eu não sei do que as outras, não Mas é pro DJ dois, porque ela vai pro chão Abre e fecha a beijo, ca de um jeito bom, bom Gosto de futebol com ela, porque ela tem um tom Tudo de sobremesa, panetóide Não é Tony não, pau, né? 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 26 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Ai mãezinha, vem pro teu papai noel Eu não sei do que as outras, não Mas é pro DJ 2W que ela vai do chão Abre e fecha a pereca de um jeito Bom bom, gosto de futebol É a cor que ela tem de um bom tipo de rei Fugatinho, tentei, 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 tentei E o tentei, 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 tentei E o tentei, 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 tentei Tentei, tentei, tentei E tu não se sabe, é o tentei Comece na abenoriação, sete-se, no rio Tentei, 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 tentei Chama todas as suas amigas que vai ter festa em geral Vai estar colaborando Mais amigas que chegam a mãe Mais amigas que seguem congando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que estar dando Tem que estar dando Peitinho pequenininho Na bunda grandona Vem sempre que vim, vai botar, botar, pedir pra mim E pinguei esse rabetão, ela já tá louca Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo pra escarão, de papo, de papo E terão pra cantar no meu coração Mano, viajando, tô pra trabalhar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um casquelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca, só dormir que Vou botar pra maçou o carro Pique, pique, piquez induscri Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Gê de carro? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para Que tu joga, cabelo? Vem, 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 vem Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chum Vem, 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 vem Vem, 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 a vila da puta Cara fechada, e o bolezinho tá tirado O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar tão verdinho, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Eu toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto, eu toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto, eu toma, toma, vá pro barco Vai te dar um amado Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Vou lá em casa, vai virar, apita Homem é paciata, vocês, vocês querem amar Homem é paciata, vocês, vocês querem amar É por nem assustado, é por nem assustado Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Oh, 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 o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, 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 vá pro barco Mas a raba dela eu não rogo, não Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial de aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise E só vai só nos envolvidos Dá uma boia pra essa vida Ela não aceita o que eu sou Quando ele se vira Pra essa pôr E o olho da ria Só que atrás de todo A mãe dela não visou Mas ela só vai Ponto de ponto 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 Vai te dar um amado Na bíblia e a bíblia e a bíblia e a bíblia e a bó Motorsó Juizão fake amor Juizão fake amor Grabo Pro 7 só guiar De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que a bíblia são UU Juizão Vai te catucar Vou te porrar Porra 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 Vou te porrar Porra Vou te botar Cê também Vem ao meu peito, vem ao meu peito Vem ao meu peito, vem ao meu peito Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorizou, eu botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Que deslizante mesmo sabe como é Que deslizante mesmo Vem, princesa Oi, vem, vem Oi Viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra curvar todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, quenteirão Pra cantar no meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vai bancar, vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vai bancar, vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vai bancar, vai, rei na minha mão Tenho o melhor produto, sou a Lady Lady, sobrenome é lucro, tu sabe, minhas rimas partigo de luxo Faturando mais de 100k por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, malvado HG, seu gostoso Ela volta o que empurrar, ela volta o que machucar Só chame ela de puta, que não pode parar Vivendo já turubá, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não deixa sem honar O negócio é mentir, que o negócio é maltrata O negócio é luz lá na luta de guerra Mude sobremesa pra Netone 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Ai mãezinha, vem pro teu papai, não é? Não te catuca, não te porra, 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 não te porra, porra, vou te botar pra você Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mão Mas eu sou malvem já, sou malabe e capatela de 여zli,为什么 é muito contrário Se você senta de novo, buscando seu amor Bési noutri que amou, bési noutri que amou Bési noutri que amou, bési noutri que amou Abra o Klei 1988, né? Bési noutri que amou, bési quente, hepo travo a tido. Bési noutri que amou, bési noutri que amou, bési noutri que amou a tido Tira a sua roupa Ela fala com mais de 5 meninos Tira a sua roupa O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Oh s***, ok, aqui eu vou Like, I ain't never been with a body She come, so I add her to the tally Mata-se no bot, I'm calling her maddie Like, let's try, send me that O time tá formado os caçadores Tipo só Show Do dono do pneu Cara fechada E o bonézinho tá de lado Peguei uma vozão Também aqui passa nada Olha o time, meu time Hoje tudo já largou plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se tem a baixa da rua, dá goleço no hino Sobre o flecha do laranjinho Ela molha a xeré curta Que ela bota pela palma Dá mal no chão E empina a bunda pra boca A bunda, a bota de tua espreita Vem o rucu com o chão Toma rucu Nesta noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo, um drama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos Que eu vou competir E venha ver os amigos Que eu vou perder Tão tudo com a cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro Tão tudo com a cantada E resta, resta Não fique de fora, resta Não passei o impresso Pra me ver fazendo Tão tudo com a cantada